Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minas.car. Sejam todos bem-vindos a nossa comunidade a qual é formada por pessoas que curtem miniaturas igual vocês estão vendo aqui atrás e carros, então nós temos eventos de carros, encontros de carros, miniaturas, lojas de miniaturas e muito mais, tem muita coisa legal aí no canal, eventos interlagos, então gostou do nosso canal, se inscreva, faça um tour, curte aí, tem bastante entretenimento legal para você, aproveite, aproveite. E galera, rapidinho estamos saindo um pouquinho da rotina, nós temos já uns vídeos preparados aí do quadro coleção, mas estamos saindo um pouquinho da rotina para mostrar algo especial para vocês, o nosso equipamento que nós adquirimos, um reforço aí para o nosso canal, para pegar outros takes, outras coisas diferenciadas e sair um pouquinho da rotina, quando estiver muito na rotina, a gente pode fazer um vídeo só de voo de drone ou coisas diferentes assim, que eu creio que vocês vão gostar muito, né? Já é algo que a gente estava almejando há três anos atrás, há um ano atrás minha esposa ainda comentou, pô, tá faltando aquele drone, né? Eu falei, é, mas também tá faltando dinheiro no bolso. Mas, enfim, parcelamos aí em 12 vezes, né? E por isso é muito importante, rapaziada, vocês estarem sendo membro do canal lá, para fortalecer, ajudar, né? Porque um pagano para trazer qualidade, assim, é muito pesado, mas se a galera estiver ali fazendo parte, sendo membro, gente, ajuda muito, né? Ajuda demais a gente trazer cada vez mais recursos legais para você assistir. E é uma coisa, não vou dizer que é simbólica, bom, como as coisas estão tão caras, tão caras, não me levem a mal, tá? Mas eu vou dizer como se fosse simbólico, porque as coisas estão muito caras, vocês sabem disso. Mas é o preço de um salgado aí, galera, um salgado aí, uma pizza, pelo menos aqui em São Paulo é esse valor, né? De uma pizza aí, de uma coxinha, é o preço disso aí. Mas como aumentou as coisas, né? Meu Deus, eu pagava coxinha um real, dois reais, né? Como as coisas aumentaram. Pedaço de pizza? Meu Deus, eu lembro que a gente com 15 reais comprava uma pizza inteira. Aqui em São Paulo, um pedaço de pizza na padaria é oito conto. Então aumentou muito as coisas, né, rapaziada? Mas, se vocês puderem fazer esse favor, gostam do canal, não, eu vou lá apoiar, esse valor não vai pesar no meu orçamento. Galera, ajuda, Deus vai te dar em dobro, tá? Eu declaro em nome de Jesus que Ele vai te dar em dobro. E você vai estar ajudando nós a ter um recurso para trazer cada vez mais novidades. Olha que legal que nós estamos trazendo. Só que legal, né? Tem que pagar agora. Prazer foi fácil. Agora, pagar o cascalho que vai ser complicado, né? Vai ter que ter o cascalho aí. Mas eu creio que nós estamos, enfim, se esforçando, né? Trazendo coisas legais aí para vocês assistirem. Investindo mesmo no canal, né? Como uma empresa, né? Quem é empresário tem que investir na sua empresa, não é? Então a gente está investindo aqui na nossa empresa, que é a nossa comunidade, é o nosso canal do YouTube. Espero que vocês curtam muito esse vídeo. Eu já me prolonguei, mas eu só estou dando um recado para a galera. Pô, cadê o quadro coleções? Calma, gente. O quadro coleções eu vou estar postando provavelmente no sábado, tá? Vou dar uma mudadinha rapidinha aí na rotina, só essa semana. Provavelmente a outra semana já vai estar normal. Tem loja de miniatura para visitar. Tem muita coisa para vir aí legal no canal, tá, galera? Abraço, fico com Deus. Fica com esse vídeo que está muito legal. Desculpa eu falar, mas eu preciso orientar vocês para vocês não ficarem perdidos, tá bom? Brigadão. Quem não gostou, acha ruim essa parte, galera, é só pular. Pula, porque eu preciso dessas recadas. É muito importante para a galera que curte o nosso canal. Tem muita coisa boa chegando. Abraço, galera. Ficou com Deus. Tchau, tchau. Fui. Fiquei com o vídeo. Rapaziada, apertem os cintos e vamos todos a bordo. Desta aventura aqui com o drone é a minha primeira vez que eu estou levantando voo. Então, confesso para vocês, eu fiquei um pouquinho nervoso, né? Não considerem aí, às vezes, algumas falhas que eu acabei girando muito rápido para a direita, para a esquerda. Estava um vento, rapaziada, que vocês vão observar aí na imagem. Estava um vento muito, muito, muito forte. Mas, foi bem sucedido. Foi loucura, né? Primeiro voo, voassem em um lugar com muito vento, prédio, mas, graças a Deus, foi tudo bem sucedido. Trouxe a criança de volta para casa. E acompanha essa imagem que está muito legal. Olha que visão, galera. Que visão linda, né? A Serra da Cantareira, né? Ali no fundo. Isso aqui, rapaziada, é um amanhecer, tá? A gente pegou o amanhecer aí, ficamos até contra a luz. Por isso que essa imagem está escura. Porque era um amanhecer. No final do vídeo, eu vou estar mostrando para vocês... É... Eu vou estar mostrando para vocês... Olha o prédio aí, que legal, onde eu moro. As luzes, ó, ligadas. Não tinha nem desligada ainda. Estava começando o amanhecer. Esse horário aí era umas 6h25. Tá? Estou narrando aqui para vocês, porque o drone, rapaziada, não tem áudio. Então, eu tive que fazer essa narração. Eu preciso comprar um aparelho à parte aí, um... Seria um gravador, no caso, né? De voz. Para pegar o ambiente e depois jogar na imagem. Porque o drone, ele não grava voz, tá? A galera já está ciente. Ele não grava. Não tem como gravar voz no drone. É uma pena, né? Podia captar a voz através do rádio. Mas fazer o quê? Fizeram assim. E ele estava balançando muito, galera. Nossa, olha. Foi... Deu tudo certo aí, por Deus. Porque, rapaziada, primeiro voo. Já fui... É... Batizada ferro e fogo, né? Ventando muito. Olha só onde eu passei no meio dos prédios. Sinais de satélite ficavam fracos. Mas deu tudo certo. Olha só que imagem linda, né, rapaziada? Muito linda. E aí vocês vão ver passarinho passando por baixo. Um monte de coisa legal. Olha eu e minha esposa ali, ó. Dando um tchauzinho pra vocês. Rapaziada, mas dá um nervosismo. A primeira filmagem que você solta o drone. Dá um medo de cair, de... né? Mas deu tudo certo, ó. A gente dá um tchauzinho pra vocês. Dei um zoom. Eu acho que a próxima filmagem a gente vai estar mais tranquilo aí. Vai sair bem melhor. Mas mesmo assim ficou um espetáculo, rapaziada. Coisa de cinema aí que vocês estão acompanhando e estão vendo aí. Olha lá, olha lá. Se vocês olharem pelo coqueiro, dá pra perceber ali o vento que tava. Tava muito vento. E um vento forte. E gozado que a outra imagem, que no final do vídeo, continue assistindo, tá, galera? Depois que eu pousar. Que eu fiz uma imagem às dez e meia da manhã, mostrando pra vocês como ficou o dia. E lá no fundo da Serra da Cantareira. Tava coisa mais linda e não tinha vento nenhum. Se eu tivesse voado aquela hora, mas eu queria pegar o amanhecer, né? Essa parte do amanhecer aqui. Muito legal. A gente pegou o segurança. Vocês vão ver o segurança andando e apagando as luzes do prédio. Muito legal, né? Parecia que até eu tava seguindo ele. Mas não era a minha intenção mesmo. Mas eu tava com tanto medo que eu ficava, acabava sem querer esperando ele, né? Porque o medo de voar, ó. Árvore pra todo lado, galera. Coqueiro, uma loucura. O que eu fiz aqui pra vocês... Ó, muito like, galera. Muito like. Porque, rapaziada, eu pus a prova aí. Normalmente, o primeiro voo da pessoa, ela vai em campo aberto. Jamais vai voar desse jeito. Foi muita loucura a minha voar desse jeito. Mas estamos aí, ó. Decolando pra vocês. Olha só que legal. Ó o vento. Muito vento. Se vocês olharem ali. Eu baixei um pouco o drone, que eu tava com medo, né? Falei, não, vou voar um pouco mais baixo. Ah, muito bacana. A esposa vindo junto, dando uma força. Que se acontece uma coisa ruim aí, pelo menos tem alguém pra consolar, né? Nessa primeiro voo aí. Olha lá, aí tá tudo apagando as luzes, ó. Segurança, que legal lá. E o vento comendo solto. Se vocês olharem aí, olha o coqueiro aqui do lado. Meu Deus, vai estar à esquerda de vocês, né? Ou à direita. Eu não sei, depende de como sai a filmagem aí. Muito vento, galera. Muito vento. Olha só. Eu vou voltar um pouco mais. Olha como tava ventando. Gente, o drone, ele fazia zigue-zague assim, ó. Direito, esquerda. Direito, esquerda. Falo, meu Deus, é que como ele tem um gimbal, ele não passa isso pra imagem, né? Mas, rapaziada, foi um risco. Eu confesso pra vocês que foi uma loucura. Primeira vez voando nessas condições. É o que eu falei lá atrás, né? Fui batizado ferro e fogo. Olha, passando lambendo a vegetação aí, a plantação, né? Os coqueiros, o arvorezinho ali. Dá a impressão que vai até pegar. Dá a impressão que vai pegar, galera. Essa parte aqui do lado, ó. Tem uma pistinha pra galera andar de skate e tudo. De skate, né? Não mostrei, fiquei com medo. Tava apavorado, querendo sair aí. Logo de... Dentre as árvores, né? Muito legal. Aqui tem uma árvore centenária nossa aqui do lado esquerdo. Eu não lembro agora se ela... Ah, eu não lembro. Eu não lembro qual árvore é essa agora. Me fugiu da mente. Se eu lembrar no decorrer do vídeo, eu falo pra vocês. Aí, aqui eu já sabia que eu nem ia dar. Dei uma levantadinha pra passar, né, galera? Mas dá a impressão que vai pegar. Olha o passarinho, passou a milhão ali. Muito legal, né? Essa paisagem, assim. Olha lá. Só apagando as luzes. Vizinho, cachorro, passeando, voltando da voltinha. Bacana, né, rapaziada? Não, você tava ventando demais, galera. Meu pai. Ah, e o consumo da bateria do drone foi embora rapidinho. Ele tem autonomia pra voar meia hora. Galera, ele voou 13 minutos o total do decolar e até começar a filmar e andar, tudo. Sair de volta aí foi 13 minutos. Era pra ele voar, ele tava com 90% de bateria. Era pra ele voar pelo menos aí uns 25 minutos, 20 minutos. Mas o vento é muito forte, galera. Aí ele se esforça muito, né? Ele consome muita bateria pra controlar o voo. Olha as árvores mexendo ali, ó. Então pra controlar o voo, ele acabou gastando muita bateria. Por isso você tem que estar atento, tem que estar com ele perto de você aí pra não não dar nenhuma complicação no meio do voo, né? Olha lá, olha como tá mexendo as árvores. Olha as plantações ali pra vocês olharem. Muito vento, galera. Passou um passarinho ali, ó. De encontro. Olha o outro ali perto da piscina. Maritaca, rapaziada. Se ela ver o drone, ela ataca. Tem que fugir de Maritaca. Por isso que eu acho que esse foi o melhor horário. É porque aqui dá muita Maritaca no nosso condomínio aqui. Mas elas ficam lá na frente numa árvore que vocês vão ver ali na frente, logo na entrada, ali elas vão tudo ali comer fruta. Então elas atacam. Se tiver o drone ali, elas vão pra cima. Aí tem que fugir delas. Eu não tenho essa experiência, né? Por isso que até que foi bom ter gravado o amanhecer ali. E não o entardecer. Porque o entardecer é perigoso, essas Maritaca aí. Mas aqui no frio, eu acho que elas não veem, não. A árvore ali, ó. Perto do carro vermelho. Elas vão tudo ali, galera. Mais um monte de Maritaca comer frutinha ali. Deus me livre. Se elas verem o drone, elas vão tudo pra cima do drone. Não sei porquê. Elas atacam o drone. Olha só que legal a avenida ali, ó. Aí a Timóteo Penteado em Guarulhos. A galera conhece. A padaria Versalhes ali. Olha que bacana. Aí ele deu... Que já a bateria tava fraca. Ele subiu e eu cancelei a volta dele. Porque ele queria voltar. O drone é muito seguro, rapaziada. Mas você tem que tomar muito cuidado e cautela, né? Porque... Pra bater aí e perder o drone é... É um segundo. Um descuido, você já perde o drone. Então... É muita responsabilidade voar. No... Membros aí do canal. Pra galera que vira membro. Eu mostrei o drone. Expliquei. Expliquei bastante coisinha do drone lá pra galera. Olha que imagem legal, galera. Olha que paisagem. Bacana, né? Meus pais moram ali. Sentindo aquela caixa d'água que vocês viram. Ó, a torre de comunicação. Nunca chegue perto voando de uma torre. Seu drone pode ficar por lá. É, rapaziada. Tem que ter experiência de voo. Não é fácil, não. Eu arrisquei muito, mas... Com consciência, né, rapaziada? Com consciência e deu tudo certo. Mas eu poderia ter ido um pouquinho mais pra frente. No começo lá, poderia ter ido um pouquinho mais pra trás. Pra pegar uma imagem legal mesmo do prédio, tudo das torres. Mas eu confesso que eu fiquei com muito medo, rapaziada. Ó a piscina aí, nossa. Ali no prédio vizinho. Eu morei na torre A aí, ó. Onde vocês estão vendo. Essa primeira torre e o terceiro andar. Onde ali tá tampado a cortina ali. O terceiro andar ali. Olha lá. Aqui nós já estamos descendo. E aí no final eu vou estar mostrando pra vocês a claridade. O dia, como ficou lindo. Umas 10h30. Aí a gente voou umas 6h20. Depois eu fiz um take-in com o celular mesmo, umas 10h30. Vocês vão estar vendo aí. Olha o descer no drone. Que legal. Ufa. Mas deu um alívio na hora que desceu, rapaziada. Primeiro voo, meu. Nem piscava. Drenalina foi a mil. Mas deu tudo certo. Graças a Deus. Olha que legal o pouso. Eu acabei nem filmando a decolagem. Pra vocês verem como eu tava nervoso. Nem filmei a decolagem. E agora eu vou estar mostrando pra vocês aí. A imagem solarada. O fundo ali da Serra do Cantareiro. A coisa mais linda. Agradeço a todos. Ficam com Deus, meus queridos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui. E aí E aí E aí